Olha o Fábio Alves, ó, bateu de longe, que golaço! Gol do Floresta! Fábio Alves honra a camisa número 6! Vai lá, faz uma gracinha para a câmera, comemora bastante o time do Floresta, olha de novo! A bola fez uma curva, o Clemison abaixou, o goleirão Lucas Arcanjo só ficou observando e ela foi para o fundo da rede! De muito longe a falta cobrada pelo Fábio Alves! Um para o Floresta, zero para o Vitória, Leonardo Fontes! Rapaz, mas que gol é esse, hein? Que gol, que paulado!